Oi gente, esse dia eu tirei uma melancia, né? Melancia pequena que vocês viram. Esse pé de goiaba aqui, ele nasceu aqui sem mais nem menos, nem esperava desse pé de goiaba nascer. Aí a Abel falou que tem que poudar, né? As folhas dele estão meio feiras e nasceu aqui, nas pedras, né? Meu quintal ainda está em obra, não tem como mexer em nada. E olha gente, parece tentar cortar ele aqui, hein? Ué, doideira é essa? Ele está meio cortado aqui. Parece uma corda que estava amarrada aqui. Olha a goiaba que ele deu. Ele dá uma por uma. Eu vou tirar, para vocês verem. Eu vou tirar, porque a outra que eu deixei, o bicho comeu. Não sei o que bicho que comeu. Olha só, já tem broto aqui. Está nascendo uns brotinhos. E aqui, eu acho que foi a corda que estava aqui, quase cortou ele, né? Tem que tirar, difícil de tirar. Quase cortou ele. Para não machucar ela. Os caras não desenvolveu. Tem cortante de cima aí, Janó. Tem cortante de cima. Mas já está com broto, já está com as goiabinhas. Se você corta ele, ele engrossa e cresce rápido para a lateral. Goiaba aqui do nosso quintal.